Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarinha aqui e no vídeo de hoje eu trago a correção de questões do Microsoft Excel, todas no estilo da banca da Vunesp. Já deixa seu like para você não esquecer durante o vídeo, se inscreve aqui no canal Ciência Exata caso você não seja inscrito e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão aí durante o vídeo, já deixa aqui nos comentários que eu vou responder na medida do possível. Bora para correção? Observe a planilha Seguir, elaborada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão. Aqui nós temos a planilha em questão, três colunas, colunas A, B e C e três linhas, linha 1, 2 e 3, nós temos ali nove valores numéricos. Na célula D1 da planilha foi digitada a seguinte forma, igual a concatenar, parênteses, C3, ponto e vírgula B2, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula A3 e ponto e vírgula C1, fecha parênteses. O resultado produzido nessa célula E. Nós temos as alternativas, né? Alternativa A e E separaram os valores 3, 2, 1 e 3 e 3, né? A alternativa A o valor, só o valor, 32.173. Alternativa E, separando por ponto e vírgula. A B, A C e A D, separaram os, colocaram os valores 9, 5, 1, 7 e 3. Alternativa B separada por mais, sinais de adição. Então, a alternativa C é o número 95.173 e a alternativa D separada por ponto e vírgula. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Bom, a gente tem a planilha, como já falei, três colunas, três linhas. Para quem está iniciando ainda no Excel, que não conhece muito, o que significa célula A1, C3? Bom, vamos lá. Nós temos aqui a coluna A, tá? Nós temos aqui a coluna A, temos aqui a linha 1. Portanto, nós temos aqui a célula A1. Seguindo a mesma lógica, na mesma coluna logo abaixo, linha 2, nós temos, então, a célula A2. Já na coluna B, primeira linha, linha 1, nós temos o quê? B1. Portanto, aqui vai ser B2. Temos aqui a coluna C, linha 3. Então, nós temos aqui a C3 e o raciocínio segue assim para todas as células. O número da célula é a interseção entre a coluna, que é dada por uma letra, e a linha, que é dada por um número. Então, aqui na célula D1, aqui na célula D1, foi posto essa fórmula, concatenar. Para quem não sabe, concatenar é sinônimo de unir, de juntar. Então, nós temos uma célula aqui que vai juntar, temos uma função aqui que vai juntar valores. Então, vamos lá. Temos, então, C3, B2, A1, A3 e C1. Ah, a célula vai juntar os valores que estão ali dentro. Sim, exato. Então, vamos lá. Qual que é? C3. Temos aqui C3. Temos um 9 na C3. Então, nós teremos aqui um 9. B2. O que nós temos na B2? B2, nós temos um 5. A1, nós temos o 1. A3, nós temos um 7. E C1, nós temos... Cadê C1? C1? Nós temos outro 3. Nós temos um 3 aqui. Outro não, né? Um 3 só. Bom, nós já percebemos que o nosso número é formado por 95173. Então, a gente já pode cortar a alternativa A e a alternativa E. Tá. Mas vai vir com essa adição? Vai vir só os números? Ou vai vir com ponto e vírgula? Olha, o concatenar, ele vai juntar exatamente os valores que estão separados ali para concatenar. Tá. Como assim? Por exemplo, a célula C3 traz o número 9? Então, ela vai trazer só o 9. A célula B2 traz o quê? O 5? Então, vai trazer o 5. Ela vai juntar o que tem dentro da célula. Se tivesse dentro de A3, dentro de C3, por exemplo, um 9, um 5, 95, traria 95. Teria um 9 ou A? Traria 9A. Entendeu? Se tivesse 9 espaço A, traria 9 espaço A. Beleza? Esse ponto e vírgula que tem na célula, ele só põe fim. Nós temos aqui o C3, né? Nós vamos ter a C3, ponto e vírgula, ou seja, acabou. Nós vamos ter o quê? Um B2, ponto e vírgula, acabou. A1, ponto e vírgula, acabou. Ou seja, esse ponto e vírgula, ele não vai aparecer na fórmula. Ele só bota um limite. Porque eu vou te dar um exemplo. Diríamos que a fórmula para C, assim, abre parênteses, C3, ponto e vírgula, e quer colocar a palavra curtir, que é o que você vai fazer aqui no vídeo. Curte esse vídeo, hein? Não esquece, não. Eu tenho que colocar aspas duplas, escrever curtir, fechar, fecha parênteses. Então, o que traria para a gente? 9, curtir. Não faz sentido nenhum, mas deu para entender. Ah, mas eu queria que houvesse um espaço. Aí você teria que digitar, dentro das aspas aqui, antes do curtir um espaço. Aí nós teríamos um espaço aqui. Eu dei esse exemplo esbrúxulo, para que você entenda que vem exatamente aquilo que está selecionado para concatenar. Bom, eu já falei que o ponto e vírgula não aparece no resultado, então a gente pode tranquilamente cortar a alternativa D, porque veio com ela. Esse ponto e vírgula, eu já falei que é só para separar. E não tem motivo nenhum para a gente pensar que vai vir um mais. Não tem mais nenhum, tá? Ah, mas eu queria que trouxesse o mais. Vamos dar um exemplo. Vamos viajar aqui. Então, vamos lá. Teria que ser assim. C3, ponto e vírgula para fechar. Abre parênteses, digita o sinal de adição, ponto e vírgula. Opa, esse aqui é um B. B2, ponto e vírgula, abre parênteses, aspas duplas, final de adição, fecha, aspas, ponto e vírgula, e assim sucessivamente, tá? Então, para vir esse mais, esse mais tem que estar em algum lugar. Eu estou falando do exemplo do mais, que é da questão, mas é qualquer outra informação. Ou na célula, ou se inserido, digitado, né? E no caso, precisaria estar entre aspas duplas. Bom, como vocês podem perceber, a gente também pode cortar tranquilamente a alternativa B. E a nossa resposta é a alternativa C, P, de curtir e compartilhar, tá? 95, 173. Um usuário do Microsoft Excel 2016, versão em português, em sua configuração padrão, possui uma planilha com o seguinte conteúdo. Bom, aí você pode observar o conteúdo da planilha. Ele tem uma planilha com duas colunas, coluna A e B, linha 1 e 2, né? Nós temos em cada célula os números 1, 2, 3 e 4. Em um dado momento, esse usuário selecionou as células do intervalo A1 até C3, conforme apresentado a seguir. Novamente, você pode observar a seleção que ele fez no Excel, pegando da célula A1 até a célula C3. Caso, a partir do botão de somatório disponível a partir da guia página inicial do aplicativo, seja selecionada a opção Soma, o resultado produzido nas células A3, B3, C1, C2 e C3 será. E aqui nós temos um dado, o símbolo, o travessão, o traço, representa célula não alterada, ou seja, não haverá nenhum resultado naquela célula. Bom, aqui a questão, ela é uma questão sobre o botão Autossoma, especificamente sobre a opção Soma. Ele dá quatro valores distribuídos em quatro células, né? Célula A1, A2, B1 e B2, faz uma seleção que vai da célula A1 até a célula C3 e quer saber quais serão os resultados em cada uma das células que já não tinha o valor anteriormente, né? A célula A3, B3, C1, C2 e C3. Ele pergunta qual será o resultado em cada uma dessas células ao clicar no botão Autossoma, opção Soma. Vamos dar uma relembrada aqui como funciona a opção Autossoma. Vamos pegar aqui a célula C1 como exemplo. Se eu seleciono apenas a célula C1 e clico no botão Autossoma, vai acontecer o seguinte, vai vir essa fórmula aqui dentro da célula. Igual, soma, abre parênteses, A1, dois pontos, que significa até, né? B1, fecha parênteses. Ou seja, embora a fórmula te dê a opção de alterar as células que vão ser selecionadas dentro do parênteses, ou o que significa as células que serão somadas, por padrão, como a gente já tem aqui a C1 e logo atrás dela aqui, ó, A1 e B1 tem valores, ele vai subentender que você queira somar esses valores aqui. Isso é o padrão do Excel. Tranquilo? Então, por padrão, ele vai somar essas duas, o que vai trazer um valor 3 aqui na célula C1. Beleza, vamos dar outro exemplo aqui. Se for a célula A3, o mesmo raciocínio vai acontecer. Se eu seleciono a célula A3, clico no botão autossoma, opção soma, vai vir essa fórmula. Igual, soma, abre parênteses. Agora veja bem, A1, dois pontos, até A2. Beleza? Por quê? Porque acima do A3, numa orientação aqui vertical, ele já entende que tem, olha só, dois valores. Então, mesma coisa, você pode até alterar, ele vai te dar a opção de alterar essas células aqui dentro. Mas, por padrão, ele vai selecionar essas duas que vem anteriormente à célula que você selecionou. Então, vai vir aqui um 4. Então, o mesmo vai acontecer aqui para a célula B3, né? E para a célula C2, vai mudar o quê? Vai mudar apenas a orientação. Quando você tiver valores acima da célula que você selecionou, ele vai somar os valores acima. Se você tiver valores ao lado, né? Como no exemplo da C1 e da C2, ele vai trazer os valores ao lado. Ao clicar, selecionar tudo, ele vai fazer todas as coisas. Ele vai trazer a fórmula para cada uma das células. Então, ele vai trazer o 3 aqui na C1. Ele vai trazer o 4 aqui na A3. Na B3, ele vai fazer aquilo que nós já explicamos. Ele vai somar o 2 e o 4, que vai dar um 6. E na C2, ele vai somar os valores aqui da A2 e da B2, que vai ser um 7. Tranquilo? Isso aqui já seria o suficiente para nós respondermos a questão. Mas muitos vão querer saber, tá? E a C3? O que vai acontecer na C3? Ela vai somar na orientação aqui vertical? Ou vai pegar aqui essas células horizontais aqui? Gente, a C3, ela vai pegar a soma horizontal. Embora o valor seja o mesmo, a fórmula que vai vir aqui vai ser igual, soma, abre parênteses, de A3 a B3. Tranquilo? E vai vir um 10 aqui. Bom, assim a gente já tem a resposta da nossa questão, né? Célula A3, 4. Célula B3, 6. Célula C1, 3. Célula C2, 7. E célula C3, 10. Dessa forma a gente tem aqui a resposta que é a letra A, beleza? Mas eu vou prolongar um pouco mais nessa questão. Veja só, esse dado aqui. Ele fala que a célula que não tiver nada, que não for alterada, vai ter esse símbolo aqui, um traço. A gente pode observar que excluindo a célula A, todas, a B, a C, a D e a E, todas têm células que não, que a resposta diz que não serão alteradas. Como vocês puderam observar aqui nesse exemplo, todas as células serão alteradas. Ao selecionar de A1 a C3 e clicar no autossoma, o botão, o Excel vai colocar a fórmula em todas as células. Então não terá nenhuma célula que não será alterada. Só por essa informação a gente já poderia, no caso, descartar todas as outras alternativas, né? Porque todas as células serão alteradas. Mas, de toda forma, a explicação anterior vai fazer com que você tenha uma melhor interpretação da questão. Então vamos lá. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão. Aí vocês podem ver na tela a planilha em questão, né? Colunas A, B, C e D, linha 1, 2, 3 e 4. Você percebe que praticamente todos os números são valores numéricos. porém, a gente tem um A lá na célula D4. Vamos continuar. Assinale a alternativa com os resultados das seguintes fórmulas a serem aplicadas na célula A5, B5, C5 e D5, respectivamente. Percebamos as fórmulas. Conte valores pegando intervalo de A1 até D4. Conte número, né? De 1 até D4, A1 até D4. Contar vazio de A1 até D4 e menor de A1 até D4, ponto e vírgula 4. E as opções abaixo. Bom, vamos entender melhor essas opções. Já falei aqui, nós temos a planilha em questão. Temos quatro colunas, quatro linhas com valores. Portanto, a gente tem aqui dentro 16 valores, né? Desses 16 valores, a gente consegue perceber que são todos numéricos. Como eu já disse, é apenas um A aqui na D4. Beleza. A primeira célula é a célula conte valores. A1 até D4 significa o seguinte, né? A1, dois pontos, D4. A gente vai ter a coluna A, a linha 1. Portanto, nós temos aqui a célula A1. Nós temos dois pontos. Esses dois pontos você pode entender ele como um até. E nós temos D, coluna D, linha 4. A interseção entre a linha e essa coluna é essa célula aqui, a célula D4, onde tem o A. Então, portanto, esse intervalo entre parênteses, A1 até D4, significa que a fórmula, a função, vai pegar todos os valores desse intervalo. A1 até D4. Bom, vocês podem perceber que todas as fórmulas trabalham com esse valor. Ok. Então, vamos lá. 4 linhas, 4 colunas. 4, 4, 4, 16. A gente tem 16 células, todas com valores. Ok. O que a conte valores vai fazer? A conte valores vai contar todos os valores que tem dentro desse intervalo. Tranquilo? Então, tem 16. Ah, mas o A é um valor? Sim. O A é um valor. A fórmula conte valores vai pegar todas as células que estiverem preenchidas. Inclusive, aquelas células que tiverem funções dentro delas. E também aquelas células que tiverem funções. Tiver um SI, por exemplo, que traz algo vazio. Portanto, quando você olha para a célula, você vê a célula vazia. Mas dentro dela tem uma função ali. Um C, por exemplo, que naquela condição o resultado é um vazio. Fazendo com que, aparentemente, a célula esteja vazia. Porém, tem uma função dentro. Essa, todo tipo de valor, função, fórmula, número, caracteres de todo tipo. Alfabéticos ou numéricos. Enfim, links. Tudo vai ser contado. Tranquilo? Logo abaixo, a gente tem a função conte números. O mesmo intervalo, porém, a conte números tem uma diferença. Ela não vai contar todos os valores. Ela vai contar valores numéricos. Portanto, a gente tem 16 valores, sendo só o A o valor, que é uma letra. Então, a gente vai ter 15. Concorda comigo? Você pode contar aqui. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 3, 15. Ou 16 menos 1, 15. Beleza? Já a fórmula de baixo, contar vazio, lembrando, o intervalo é o mesmo. Ela vai contar todas as células que tiverem, todos os espaços vazios. Todas as células que tiverem sem nenhum valor dentro. Não interessa se é numérico, se não é numérico. Ela quer o quê? Ela quer uma célula vazia. Quantas células vazias a gente tem nessa planilha? Nenhuma. Portanto, a nossa resposta é zero. Eu volto aqui e lembrar que a conte valores vai contar funções e também vai contar aquela função que retornou um resultado vazio. Ou seja, que você olha para a célula está vazia. Essa célula, se tivesse alguma célula aqui com essa fórmula, ela não cairia no conte vazio, tá? Porque ela tem um valor, ela tem uma função. E o conte valores contaria ela. No nosso caso, a gente tem aqui todos os números. São números de 1 a 9 aqui, né? São números de 1 a 9. mais o A. Então, não é o caso, mas só para lembrar. E aqui a gente tem uma outra função chamada menor. Bastante intuitiva, mas se confunde as pessoas um pouquinho. Menor vai trazer o quê? Trazer o maior? Não, claro que não, né, gente? Vai trazer o menor. Beleza. De A1 até D4, ok? Já expliquei o intervalo. É o mesmo das outras funções. Mas aí tem um ponto e vírgula aqui e um 4. O que significa esse 4? Esse 4 significa que é o quarto menor. Ou seja, não vai trazer exatamente o menor, tá? Para trazer exatamente o menor, tinha que ser dois pontos. Ponto e vírgula e o 1. Não é o caso. A gente tem ponto e vírgula e 4. Significa, então, que é o quê? É o quarto menor. Se eu tivesse um 2, seria o quê? O segundo menor. Se eu tivesse um 5, o quinto menor. Simples de entender, né? Então, beleza. Vamos ver qual que é o quarto menor. O primeiro menor que eu achei aqui, que a gente tem aqui, é o 1. Então, tá. Vamos colocar aqui que ele é o primeiro menor. Qual que é o segundo menor? Tem um 2 aqui, ó. Então, esse 2 é um segundo menor. Qual que é o terceiro menor? 3? Não. Nós temos outro 2, tá? Então, nós temos um 2 aqui, que é o terceiro menor. Depois, nós temos um outro 2 aqui, que também é o quarto menor. Eu coloquei essa ordem. Primeiro, o 2 lá dá 1. Depois, o 2 dá A4. E depois, o 2 dá B4. Mas, não tem nada a ver, tá? É porque tem dois, né? A gente tem o 1. Depois, a gente tem 2. Depois, 2 de novo. Depois, de novo. Nós temos quatro valores. 1, 2, 2 e 2. Portanto, o nosso quarto valor é um 2, tá? Igual eu falei. Estou marcando aqui o da B2, mas poderia ser o da 1. Não vai fazer diferença no nosso resultado. Importante é você entender que dos quatro valores, o mais baixo é 1. Depois, nós temos mais 3, 2. Portanto, os quatro primeiro. O quarto, né? O quarto, ele é um 2. Então, o nosso quarto menor é um 2. Não expliquei aqui. Gostaria de voltar, tá? As células estão na A5, B5, C5 e D5. Então, portanto, o valor que a gente estaria aqui na A5 seria um 16. Na B5 seria um 15. Na C5 seria um 0. Nenhum valor vazio, né? E o nosso quarto menor aqui da D5 seria um 2. Então, 16, 15, 0 e 2. Passando aqui nas nossas alternativas. Alternativa D é a nossa resposta. Beleza? No Microsoft Excel 2016, por meio do ícone Área de Impressão, localizado no grupo Configuração de Página da guia Layout da Página, tem-se acesso ao recurso Limpar Área de Impressão, utilizado quando se deseja. A. Imprimir toda a planilha. B. Imprimir uma planilha vazia. C. Retirar todas as fórmulas calculadas automaticamente na planilha. D. Retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão. E a alternativa é esvaziar a área de transferência do aplicativo. Bom, a questão fala o seguinte. Lá na guia Layout da página, no grupo Configuração, por meio do ícone Área de Impressão, tem-se acesso ao recurso Limpar Área de Impressão. Veja bem o nome do recurso, Limpar Área de Impressão. Aí a questão vai apresentar situações em que você pode utilizar o Limpar Área de Impressão. Em qual situação que ele poderia ser usado? Vamos analisar alternativa por alternativa, começando aqui embaixo pela alternativa E. A alternativa E fala em esvaziar a área de transferência do aplicativo. Não. Limpar Área de Transferência, esvaziar a área de transferência, não tem nada a ver com Área de Impressão. Beleza? Retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão. Embora as duas falem em impressão, em retirar, uma fala em limpar, outra fala em retirar, também não tem nada a ver. Por um motivo bastante simples. Retirar uma planilha, algum arquivo da fila de impressão, não é um recurso do Excel. Ele é um recurso que está no Windows 10. Então, se você quiser retirar algum arquivo, alguma planilha, ou quiser limpar toda a fila de impressão, você até consegue, mas você tem que fazer isso lá pelo Windows 10, assunto para outro vídeo, painel de controle, não sei mais o que. Beleza? Mesmo que você tenha mandado diversas planilhas para impressão através do Excel, a ponto de a impressora não conseguir imprimir tudo de uma vez e se criar uma fila, para limpar essa fila de planilhas criadas no Excel, você vai conseguir somente através de recursos do Windows. Não tem absolutamente nada a ver com o Excel. Beleza? Então vamos para a alternativa C. Retirar todas as fórmulas calculadas automaticamente na planilha. Também não. Ali está falando sobre limpar a área de impressão e não sobre fórmulas, e muito menos sobre fórmulas calculadas automaticamente. Não é a alternativa C. A alternativa B fala em imprimir uma planilha vazia. Também não. Você pode imprimir uma planilha vazia de duas formas. Você abre o Excel, abre uma planilha vazia e manda imprimir. Agora, se você tiver uma planilha com dados, com informações, com caracteres inseridos e quiser imprimir uma planilha vazia, você vai ter que selecionar a área que tem os caracteres, as informações, ou selecionar toda a planilha e clicar em Delete. Aí você vai limpar os dados. Mas também não tem nada a ver com o recurso de limpar a área de impressão. Então sobrou para nós a alternativa A. Imprimir toda a planilha. Vamos analisar. Algumas pessoas podem até falar assim, mas espera, imprimir toda a planilha pode gerar uma dúvida. Por quê? Por padrão, o Excel, ao você mandar imprimir, por padrão, ele vai imprimir toda a planilha. A questão aqui, ele está perguntando em quando, quando se deseja o que que você pode usar o limpar a área de impressão. E dentre essas alternativas que nós temos, a única que fecha é a A. Porque se você vai limpar a área de impressão, pressupõe que você selecionou uma área para ser imprimida. Porque funciona assim, vamos dizer que você tem aqui uma planilha inteira. Todo esse quadrado é a sua planilha. Quando você dá um Ctrl P, quando você manda imprimir lá no Excel, o Excel, por padrão, vai imprimir todo esse quadrado. Mas, você quis separar somente uma área para imprimir. Você clicou, você selecionou lá uma área e aí você tem a opção de mandar imprimir somente aquela área selecionada. Se você quiser imprimir toda a planilha novamente, você vai ter que ir lá usar o recurso e limpar a área de impressão. A hora que você clicar em limpar a área de impressão, toda essa seleção aqui some. E você novamente consegue imprimir a planilha toda. por isso, a nossa alternativa é a alternativa A. Todas essas situações que foram apresentadas, você consegue usar o recurso de limpar a área de impressão quando se deseja imprimir toda a planilha. Então, vamos para a questão seguinte. Vamos lá. A célula 1 de uma planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão formatada como data contém o valor 01 barra 10 barra 2021 ou seja, a data 1º de outubro de 2021. nesse formato. Dois dígitos por dia, dois dígitos por mês e quatro dígitos por ano separado por barra. Assinale a alternativa que indica o resultado a ser exibido na célula A2 quando um usuário insere a fórmula A1 mais A2. Então, nós temos a alternativa A 1º de outubro de 2021 ou seja, a mesma data. Alternativa B 3 do 10 de 2021 ou seja, dois dias depois. Alternativa C a gente tem 1º do 12 de 2021 ou seja, dois meses depois. Alternativa D 1º de outubro de 2023 ou seja, dois anos depois. E a alternativa E 3 de dezembro de 2023 ou seja, acrescentou dois dias, dois meses e dois anos. Vamos lá entender melhor como é que funciona isso aqui. Bom nós temos a célula A1 e dentro dessa célula A1 configurada para a data tá nós temos isso aqui ó 1º do 10 de 2021 ok na célula A2 nós temos A1 ou seja essa data aqui mais mais 2 ok para quem não sabe o sistema de data do Excel funciona da seguinte maneira nós temos um sistema de data que começa a contar a partir de 1º de janeiro de 1900 ou seja 121 anos atrás o primeiro dia do ano de 1900 então se a gente coloca essa data aqui na célula configurada como data se nós passarmos a configuração dessa célula dessa célula para número ou para geral você vai perceber que vai vir o número 1 tá por que o sistema de Excel ele considera assim o dia 1º de janeiro de 1900 é o dia 1 tá então se você somar mais 1 aqui ou seja você pega no geral vamos dizer que está 1 lá você colocou geral ah você quer somar mais 1 então vai para quanto vai para 2 se você configura como data você colocou mais 1 vai ser um dia a mais portanto nós teremos aqui dia 2 de janeiro de 1900 tá configurou com data aparece isso aqui configurou com geral aparece o 2 ah mas se eu escrever o 3 aqui 3 do 1 de 1900 configurado como data se eu jogar para geral nós temos aqui o primeiro né 1 2 3 tranquilo então é assim que começa é assim que funciona as datas do excel dia 1º de janeiro de 1900 primeiro é a data 1 o dia 2 né que é o dia seguinte de janeiro de 1900 é a data 2 o dia 3 é a data 3 então a gente vai contando chega lá no dia 31 de janeiro de 1900 esse valor geral esse número é o 31 tá então se você coloca no geral você escreve 31 lá você pode repetir aí no seu computador escreve 31 lá numa célula que está com configuração geral ou de número e depois converte para a data você vai ver que vai aparecer isso aqui ó 31 de janeiro de 1900 ou você pode fazer o contrário você pode digitar 31 de janeiro de 1900 e depois converter para geral que você vai ver que vem o 31 e assim sucessivamente o dia seguinte aqui ó o 1º de fevereiro de 1900 é o dia 32 e assim segue até o dia de hoje tá e o dia de amanhã é o número que representa hoje mais 1 portanto se nós temos 1º do 10 de 2021 na célula A1 e na célula A2 a gente acrescenta 2 unidades significa que nós acrescemos 2 dias portanto 2 dias depois do 1º de 10 de 2021 é 3 do 10 de 2021 nossa resposta é alternativa B tranquilo? aqui colocou 2 meses tá errado não é 2 meses é 2 dias a mais não é 2 anos novamente é 2 dias a mais 2 unidades cada unidade significa um dia alternativa E colocou 2 dias 2 meses 2 anos também a gente sabe que tá super errado e a alternativa A manteve não iria manter nós colocamos o número né lembra que aqui tá configurado por data mas se tivesse geral nós teríamos um número aqui que é 44.470 tá então aqui que vem aqui no A1 vem primeiro do 10 não não vem a data a data é a forma com que você vê vem esse número então se você colocou mais 2 unidades ou seja você somou A1 que é 44.470 com mais 2 você terá aqui 44.472 que a gente já sabe representa o dia 3 de outubro de 2021 portanto nossa resposta alternativa B a figura exibida a seguir consta de uma planilha criada no Microsoft Excel 2010 nas células A8 A9 e A10 dessa planilha foram inseridas as respectivas fórmulas igual soma de A1 A7 igual maior de A1 A7 esse 2 é o segundo né segundo maior e máximo de A1 A7 o resultado obtido nas células A8 A9 e A10 decorrente da inserção dessas 3 fórmulas são respectivamente as funções as fórmulas elas foram inseridas nas células nas células A8 A9 e A10 vamos entender isso melhor o que são essas células bom nós temos aqui a coluna A aqui embaixo nós temos as células as linhas 8 9 e 10 portanto aqui nós temos a célula A8 logo abaixo A9 e mais abaixo A10 então foi inserida aqui as funções a primeira fórmula aqui de A8 ela fala o seguinte soma e é bem intuitivo o que faz a função soma ela soma é isso mesmo não tem segredo tá mas esse intervalo de A1 A7 é justamente isso aqui temos aqui coluna A linha 1 portanto temos essa célula depois nós temos dois pontos esses dois pontos vai funcionar como um até A7 temos aqui a linha 7 portanto aqui a célula A7 vai ser uma soma que pega todo esse intervalo A1 até A7 beleza? então vamos ver que essa função vai somar 10 com 7 17 com 3 20 com 5 25 com 4 29 com 9 38 com 15 53 teremos uns 53 aqui na célula A8 a questão quer saber quais serão os valores das células A8 A9 e A10 portanto já podemos cortar a alternativa B que fala que terá um 15 na 8 e a alternativa C que fala que terá um 55 beleza? bom eu vou pular aqui só por questões didáticas vamos para a fórmula máximo da célula A10 beleza? a função máximo ela também não tem muito segredo tá? é o máximo vai trazer o número maior o máximo que você tem no que? A1 a 7 nós já vimos é um intervalo mesmo intervalo da função soma qual que é o máximo que nós temos neste intervalo de A1 a 7 a gente olha aqui 10, 7, 3 e tal 15 é o máximo é um número maior então podemos colocar aqui o que? um 15 então a gente sabe que na A10 teremos que ter um 15 com isso a gente consegue cortar a alternativa A que fala que vai ter um 10 e a gente fica entre D e a alternativa E porque a diferença está aqui na célula A9 vai vir um 15 ou vai vir um 10 vamos analisar a fórmula da célula A9 nós temos aqui na célula A9 a fórmula maior o intervalo é o mesmo de A1 a A7 mas o que significa esse 2? bom esse 2 ele vai ser a diferença entre o maior e o máximo por quê? porque o máximo você botou o intervalo e é isso vai trazer o maior número o número máximo dentro daquele intervalo já o maior você coloca o intervalo e coloca o indicador de qual maior é tipo é o primeiro maior ou seja o maior mesmo é o segundo maior o terceiro maior ou o quarto maior ou o quinto maior conforme você o indicador que você quiser colocar ali beleza? então aqui tem 2 isso significa que é o segundo maior de A1 até A7 então o maior é o 15 mas não que é o maior que é o segundo maior qual que é o segundo maior? 10 então aqui na nossa célula A9 vem um 10 e com isso a gente fica com a alternativa é 53 10 e 15 portanto a nossa resposta é a alternativa E em uma planilha do Microsoft Excel 2016 em português na sua configuração padrão as colunas C e D foram selecionadas em seguida na página inicial grupo células clicou-se no botão inserir selecionando-se no menu que aparece na opção inserir colunas na planilha assinale a alternativa que apresenta a ação decorrente da operação realizada então nós temos o que aqui nós temos uma planilha Excel seleciona-se as colunas C e D vai lá em página inicial grupos células e clica-se no botão inserir e lá dentro inserir colunas na planilha bom nós temos lá coluna A B C D E e assim por diante ao selecionar essas duas colunas e colocar inserir colunas o que nós vamos fazer com ela nós vamos jogá-las para frente e outras duas colunas serão inseridas aqui portanto a coluna C e D passam a ser E e F enquanto as novas colunas serão C e D é isso que acontece vamos olhar as alternativas assinale a alternativa que apresenta a ação decorrente da operação realizada alternativa A fala duas colunas novas foram criadas entre as colunas B e C sim exato B e C as colunas C e D originais passaram a ser colunas E e F respectivamente ok correto a alternativa correta é a alternativa A vamos dar uma olhada nas outras alternativas a coluna B foi eliminada não nada foi eliminado aqui a gente selecionou duas colunas e colocou para inserir colunas como nós tínhamos inserido duas colunas entraram duas colunas se nós tivéssemos selecionado uma coluna e colocasse para inserir colunas colunas teriam inserido uma se tivesse selecionado três teriam sido inserido três colocamos duas selecionamos duas clicamos a opção de inserir colunas na planilha foi inserido duas conforme estava selecionado nada foi eliminado beleza alternativa C fala em eliminação também portanto é falsa alternativa D também fala em eliminadas falso e a alternativa E fala uma coluna nova foi criada entre as colunas B e C originais as colunas CD originais passaram a ser D e R respectivamente não está errada porque aqui fala que uma coluna nova foi inserida para que uma coluna nova fosse inserida eu teria que ter selecionado apenas uma coluna ou colocado a opção de inserir uma coluna mas ao selecionar duas e escolher a opção inserir colunas na planilha o Excel está entendendo porque é o que insira aquela quantidade de colunas que eu inseri vai ser realmente entre B e C original sempre vai ser antes porque se eu colocar A por exemplo se eu quiser colocar uma coluna antes de A eu tenho que selecionar se o Excel colocasse depois de A ou seja entre A e B eu nunca conseguiria colocar antes então se eu selecionei C e D vai vir antes vai vir aqui entre B e C se eu tivesse selecionado B e C viria entre A e B se eu selecionar A e B vem antes do A então vai ser sempre assim mas realmente uma coluna nova não é a resposta são duas colunas portanto a resposta correta é a alternativa A duas colunas novas foram criadas entre as colunas B e C originais as colunas C e D originais passaram a ser as colunas E e F respectivamente vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática então temos aqui o Excel coluna C e D vou colocar um C aqui na primeira célula da coluna C um D na primeira célula da coluna D eu já configurei para que eles ficassem centralizados aqui para melhor visualização o que a questão diz o usuário selecionou as duas colunas veio aqui na página inicial grupo células aqui mais à direita na opção inserir ele colocou inserir colunas na planilha veja o que acontece quando eu clico olha lá temos duas colunas novas aqui C e D e as que eram C e D anteriormente passaram a ser E e F como é como vocês perceberam né as duas colunas novas entraram entre entre onde estava o C e o B beleza então está aí duas colunas novas colunas C e D as colunas C e D originais viraram E e F então por hoje é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da correção não se esqueça de deixar seu like se inscrever aqui no canal se é esse exato caso você ainda não seja inscrito se você tiver alguma dúvida alguma crítica ou alguma sugestão deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível agora que esse vídeo acabou você pode passar lá no meu canal canal do professor Lanzarim e se inscrever lá também o link vai estar aqui na descrição beleza até a próxima tchau